Ei, escuta! Passou um ônibus ali. O quê? Você achou que eu ia falar alguma coisa? Não, não vou falar nada não. A única coisa que eu vou falar é que esse episódio aqui é o terceiro, então se você não viu o primeiro nem o segundo, é melhor você ir lá ver pra você entender o que tá acontecendo. Agora vamos embora pro vídeo, vai! Ah, vamos nessa! Assim como no último episódio, o Gilgamesh não está muito bem emocionalmente, mas isso é por conta que ele está entediado. Ele está ali atrás de um novo parceiro, já que o Tokiomi é muito chato pra ele. Então ele está ali para fazer uma amizade com o Kirei pros dois fazerem uma baguncinha por detrás dos panos. E o Kirei, ele é muito vazio e sem objetivo. Ele não tem praticamente nada que ele realmente queira fazer. O Gilgamesh consegue facilmente, mas facilmente, manipular o Kirei pra que ele aceite o que o Gilgamesh está propondo. E agora, o Gilgamesh e o Kirei, eles são amiguinhos por debaixo dos panos. E agora acabou o episódio, vamos começar o próximo, né? Ahá, piadas velhas! O outro episódio começa com as autoridades locais olhando uma espécie de bola prateada. Que, aliás, eles nem encostarem naquilo dali, o que o Gilmento faz? Ele bota a mão. Na hora que ele bota a mão nessa bola, ele fica doidão. Começando a falar de eu preciso tirar isso daqui, eu preciso tirar isso daqui, eu preciso tirar isso daqui, eu preciso tirar isso daqui. Na primeira vez eu já tinha entendido, não precisava repetir quatro. Agora vamos voltar pra uma parte onde a gente entenda o que está acontecendo com o pai do Kirei na igreja, sozinho, parecendo que está falando com as paredes, dizendo que o Battle Royale entre os mestres agora acabou. Já que quem pegar o Kessler primeiro vai ganhar um selo de comando. E lembrando que a gente já tem dois animais que já gastaram um selo de comando. E quando ele vira pra trás, a gente descobre que o pai do Kirei é maluco e fala sozinho, mentira. É que todos os participantes estavam ali, mas de uma maneira... mágica. E ele confirma que todos os participantes estavam ali, então o El Meloy, ele não capotou na explosão que o nosso menino John Wick causou. Só que eu falei, né? Pai de coisa ruim? Coisa ruim é. Por que ele fez todo esse plano? Porque está com a panelinha do Tokyomi. Ele planeja fazer com que todos os mestres vão atrás do Kessler, pra que o Kessler fuja, fraco, e aí vão fazer o Jugamesh dar o último tiro no Kessler, fazendo com que o Tokyomi ganhe um selo de comando. Já que o idiota já gastou um, né? Burro pra caramba! Burro pra cacete! Ô de casa! Fala comigo o que eu falo contigo, meu querido! Ah, aqui é a... A residência do... Ishi... 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 Kandá? Chama só de Alexandre que é mais fácil! Exatamente! Está falando com o grande! O querido! Não, é só... Você precisa assinar aqui pra receber o pacote. Ah! Um autógrafo? Hum! É óbvio, eu sou lotado de fãs! Peraí, vou dar um autógrafo pra você aqui... Obrigado, viu? Passar bem no grilo! Tô no shape! Tô pronto pra conquistar a nova via! Mas... O que que tá acontecendo aqui, Alexandre? Eu falei pra você não sair do segundo andar! Relaxa, você se preocupa demais! Eu estava testando essa coisa de Shopee! Desde quando eu vi o Lancer, eu fiquei sabendo sobre isso! Isso é incrível! É óbvio! O meu objetivo é conquistar a Shopee! Não só a Shopee! Mas sim! Mas sim, o meu objetivo é a conqui... Eu já sei, Alexandre! Pelo amor de Deus, cara! Você tá falando isso desde quando foi invocado! Eu fiquei sabendo de uma coisa quando eu vi a Saber! Se eu ficar vestido igual o pessoal da época, ninguém vai saber que eu sou um servo! Agora partiu pegar no avião, hein? Pelo menos eu acho uma calça primeiro! Puta que pariu! Esqueci de comprar calça! Mestre! Você, como o meu mestre, deverá comprar uma calça para mim! Eu não vou comprar nenhuma calça pra você enquanto você não derrotar um servo! Hum! Uma troca justa! Digno do meu mestre! Então você promete, mestre! Se eu derrotar um servo, Comprará uma calça para mim! Eu acho que eu invoquei um servo maluco! Resumindo, o Alexandre parece que o Alexandre, Que é o mestre do Waver, né? Parece assim! Porque o Alexandre comprou uma camisa porque ele queria dar um rolê! Só que a questão é que ele esqueceu de comprar calça! Até eu, às vezes, esqueço! Então o Waver fala pra ele que só vai comprar calça pro Alexandre se ele derrotar um servo! Então o Alexandre agora tá com sangue nos olhos! Agora vamos para uma reunião de estratégia com o nosso menino John Wick! Opa, rapaziada! Aqui, tamo aqui mais um dia pra fazer uma reunião! Vou explicar de uma maneira bem rápida e simples pra vocês entenderem o que é o nosso plano! Espero que vocês entendam! E eu vou explicar agora! Aparece bastante atenção! Beleza? Vamos juntos! Por isso aí, aquele arrombado, ele fez um plano junto com todos os mestres pra fazer com que eles atacam o Kessar! Já que quem derrotar o Kessar vai ganhar um servo de comando! Já que o Kessar, ele acha que a Saber vai ajudando, a gente vai ficar quieta aqui só esperando o Kessar chegar! Quando o Kessar chegar, a gente vai atacar todos os mestres que estiverem atacando o Kessar! Fazendo com que a Saber fique parada aqui por conta da sua insuficiência de derrotar um Lensier, já que ela é meio inútil! Cês entenderam? Deixa eu explicar mais calmamente! Como a Saber está com a mãozinha machucada, É muito mais fácil utilizá-la de isca, já que o Gilles acha que ela é a Jani! Então, automaticamente, ele já vai ir atrás dela! Deixando ela de isca, os outros mestres vão ir atrás do Kessar! Fazendo com que o Kiritsu consiga atacar eles pelas costas, capotando eles muito mais facilmente do que derrotar um servo de cada vez! Obviamente que isso é uma técnica meio covarde e a Saber não gosta nem um pouco! Óbvio, mas a questão é que o Kiritsu tá tryhard, entendeu? Ele tá aqui pra ganhar, isso daqui tá valendo PDL! Mesmo ele parecendo que tá de boas ter sido chamado de covarde, a questão é que realmente bateu a bad nele depois! Não importa quantas vezes eu vejo, de frente pra trás, de trás pra frente, todas as vezes, todos os momentos, é ruim pra caralho, o cara vai tomar no cu! É, realmente, é muito ruim, né? Difícil! Mas é revelado o verdadeiro lado do nosso Minion Joic! Porque ele deixa tudo suprimido pra fazer o seu trabalho melhor, deixando todas as emoções simplesmente nulas! Só que a questão é que o lado de verdade dele, ele queria tacar tudo que ele já fez pra trás e só viver uma vida nova dali pra frente! Querendo fugir junto com a Aire, com a Aire perguntando sobre a Elia, com ele falando que voltaria, não importa a distância, só pra buscar ela! Se você já assistiu o Stay Night, você sabe muito bem que ele não voltou! E na hora que ela vai dar aquele abraço por trás nele pra mandar o discurso motivacional... Essa floresta que eles estão meio que tem um zap zap que avisa quem é que entra e quem sai! Então quer dizer que o Guilis acabou de entrar na floresta, com eles vigiando ele e o cara é tão... Eu não posso falar a palavra aqui, senão o YouTube dá um jeito aqui em mim, né? Ele é tão cruel que ele sabe que ele tá sendo observado, então ele dá até oizinho pra câmera! Falando que se a John não ir logo pra lá, as, né... os pacotes... O que vai acontecer com os pacotes? Ele vai pegar o pacote pela cabeça e vai brincar de Lego, né? A questão é que não dá pra brincar de Lego com o humano, né? Com a Aire olhando aquilo dali desesperada, falando pra Saber ir logo pra lá pra descer o cacete no Guilis! Bora, culpado! Assim que a Saber chega, a câmera roda, mas roda bastante mesmo! E lá está o Guilis, com o Guilis com a sua falta de... óculos, já que ele ainda acha que a Saber é a Johnny, com ele falando pra criança se alegrar, já que a devota de Deus está ali para salvar ele! Com a criança correndo na direção da Saber e a Saber o protegendo, com ela dando esse sorriso que, ah, cara, a Saber... Você... eu esqueço que você existe! Ô defunto, não tá na hora de você ir pro cemitério, não? Obrigado, né? Atrapalhando o vídeo, né? Difícil, né? Saber Best Wife, change my mind! Só que a questão é que a criança não era uma criança, pois a criança era esse monstro de tentáculos que... YouTube, ó, YouTube, ó, YouTube, vamos conversar aqui, YouTube, cai aí! Não tá acontecendo nada aqui, isso daí é uma criatura, um monstro! Entendeu? Tá perto da boca? Tá perto da boca! Mas a questão é que não está acontecendo nada! E não é só uma criatura, é várias! Eu acho que eu não melhorei a situação, eu só piorei! Mas, felizmente, a Saber consegue se livrar daquele bicho que tava agarrando ela! Só que a questão é que, quando ela corta essas criaturas, elas se regeneram de novo! Parece que o Caster, ele tem mana infinita! Enquanto a Aire tá olhando a situação da Saber e ela tá muito preocupada, outras pessoas já não tão muito, né? Olha, Maia, pega a Aire e leva pra mais longe possível daqui da luta da Saber! Enquanto a Saber vai tá lutando, eu vou tá aqui dando apoio moral! A Saber já morreu uma vez, duas vezes já vai tá acostumada! A preocupação tá lá em cima! Lá em cima! Com realmente a Maia levando a Aire pra bem longe daquela luta, e agora voltando pra Saber, realmente parece que o Gilles tá de hack! Porque ele tá criando um bicho atrás do outro e ele não tá nem cansado! Só que ele tá criando um bicho atrás do outro porque aqueles bichos não são criados de mana, mas sim aqueles bichos são o seu rogo! E por conta disso que ele tá criando um monte, porque ele não tem que criar um de cada vez, já que todos são o seu rogo! Com a Saber sabendo disso, ela dá uma baixata na defesa, sendo capturada agora por esses... monstros! E agora, parece que não vai ter como ela sair dali... Ridículo Cervo Sabre, sendo derrotada por tantos monstros pecaminosos! escuta aqui Cervo Feitecero, o único Cervo que derrotará a Saber será Yo! E não ligo para o que dizes John, John, John Tire as mãos da minha John Cervo feiteciero Já te digo mais uma vez Não ligo para o que dizes Já que eu, eu sou lindo A única ordem de mim mestre hoje é derrotá-lo ao Cervo feiteciero Que acha sempre que trabalhamos juntos Está na hora de lopar Em dupla Tudo bem, o Lancer apareceu Mas onde é que está o mestre dele? BOOM Minenki Hitsugu Cheguei Espero que esteja com uma festa esperando a mim Minenki Hitsugu Porque eu estou na área Não tem ninguém? Sério, sinceramente Quantas vezes eu vou ter que falar que é só me chamar de Kiritsou? Ai, cara, sincero Ah, velho, sério É fã de Resident Evil, velho Está usando até a maior erva Minenki Hitsugu Finalmente te achei, Minenki Hitsugu Suas balas são inúteis, Minenki Hitsugu Fudeu Estilo música Acelera aí Não esperava mesmo, meu Minenki Hitsugu Que pena Porque eu Vou te achar, Minenki Hitsugu Onde está o meu Minenki Hitsugu? Minenki Hitsugu Minenki Hitsugu Cadê o meu Minenki? Vou te achar, Minenki Hitsugu Podia estar trabalhando Dentro de um escritório Mas não Estou aqui Quantas vezes eu já falei isso? Mas eu odeio Meu trabalho Estilo música Pediu pra parar, parou Cadê o meu Minenki Hitsugu? Vai, ó, viado Já disse, Minenki Hitsugu Suas balas não fazem efeito Contra a minha grande magia Só usa magia Quem não se garante no X1 não acorde Estilo carioca 381 E se você quer saber Se a Aire já está bem longe da mansão É óbvio que não Ela está do lado Olha ali E quando ela vai se mexer Pra sair de longe da mansão Pum Uma ameaça Foi detectada Rapaz, a quantidade de gente Que entra nessa floresta Não é possível que isso é escondido Deve ter um pokestop ali no Minenki Pelo amor de Deus A questão é que não é qualquer um Que entrou ali na floresta Quem entrou Foi o Kirei E agora o bicho vai pegar Com a Aire meio que conseguindo Manipular a Maia Pra que as duas juntas Juntem forças Para acabar com o Kirei Já que o Kirei Quer falar com o Kiritzugu E se os dois conversar Vai dar merda em algum momento Então não pode deixar um Chegar perto do outro Só que, né Já viu que isso daí Não vai dar bom não Deixa a Aire pra lá E vamos voltar pro John Wick Onde nós temos a ação Que aquele 3 oitão Que ele puxou Dá um tiro Na defesa do Elmeloid E ultrapassa como se fosse papel Acertando o ombro do Elmeloid E ele ficando 100% pistola E 100% confuso Já que ele acha Que aquilo dali foi apenas sorte Mas essa sorte Foi o suficiente Pra fazer com que o Elmeloid Decida que vai Torturar O menino Kiritzugu Por conta disso E você pediu bis Vai ter bis Porque aquela bala Não era a única Que ele tinha não, viu Tem mais uma E olha só Se não é o ser Mais maligno Desse mundo Gente Olha ele ali Que quando ele Para a corridinha dele Ele já é recebido Com uma saraivada De bala Com ele dando Uma saraivada De faca Na direção das balas Com as balas Cessando Achando que capotou Quem é que tava Atirando nele Só que aí ele foi enganado Porque aquilo dali Era uma ilusão Recebendo uma saraivada Nas costas E caindo Já capotado No chão E rapaziada Acabou o anime O Kirei morreu O Kiritzugu Ganhou a guerra Pode subir os créditos Te enganei Porque o Kirei Ele também Era uma ilusão Aparecendo do lado Da Maia E descendo A porrada Na Maia Mas descendo A porrada Mesmo assim Com força E aí ele tenta ajudar E até consegue Prender o Kirei Com meio que uma Galinha de fio Prendendo o Kirei Numa árvore Só que o cara Derruba a árvore Na base da força Bruta E a Aire Até cai no chão Já Olha ali E ainda Pra fechar o pacote Ele dá um bicudão Na cara da Maia E olha Pra Aire Falando assim Você é a próxima Se o Kirei Ele tivesse Twitter Com certeza Ele seria cancelado Bem que eu acho Que ele ia bater Em quem cancelou ele Então né Tem até sorte ainda Vamos parar um pouquinho Com a violência E vamos pra violência De quem merece Porque veja Eu sou homem simples Eu vejo o Gilles apanhando Eu fico feliz Porque pelo amor de Deus Nesse episódio Eles se esforçaram Pra fazer o Gilles ficar feio Porque olha isso Que coisa horrorosa E a Saber sabendo Da lança do Lancer Que anula a magia Que que ela faz Ela lança uma rajada De vento pra frente Fazendo com que o Lancer Corra como o vento Chegando na direção Do Gilles E relando no livro Onde ele tem Com a lança Que anula a magia Fazendo com que Todos aqueles bichos ali Virem fumaça de morango Fumaça gente Fumaça de morango Delícia demais Com o Gilles Ficando extremamente né Ferrado Porque agora é dois contra um né É um merda aí pra você né Gilles Só que a questão é que o roteiro É a favor do Gilles Cortando para o Homem Eloy E o Kiritsugu Que o Homem Eloy Ele tá um pouquinho assim Alterado né Ele tá um pouquinho nervoso assim Dá pra ver né Tá um pouquinho louco da cabeça Porque quando ele acha o Kiritsugu Meu amigo Mas ele xinga mãe Xinga tia Xinga filho Olha que ele nem tem filho ainda viu Xinga todo mundo Xinga até a 15ª geração do Kiritsugu Vai tá amaldiçoada De tanto que ele xingou ele Falando que vai torturar o Kiritsugu Só por conta de fazer ele mesmo Ver o seu próprio sangue Que o Homem Eloy nunca tinha visto Sendo derramado em uma batalha Enquanto o Homem Eloy xinga o Kiritsugu O Kiritsugu tá assim O Homem Eloy xingando lá Ele lá Xinga pra caramba Quando ele encarna o jogador de COD E começa a varar um lugar Onde não tem como atravessar O Homem Eloy fazendo uma parede Extremamente reforçada Já que agora ele não vai dar mole Ele é pra levar o tiro de novo E aí ele puxa o 3-8 Com o 3-8 sendo comprimido Pra ser defendido A questão é que o 3-8 ainda ultrapassa Acertando o Homem Eloy E dessa vez meu amigo Mas acertou com força viu Nossa senhora Olha esse daqui velho Pelo amor de Deus gente Não tem necessidade disso Com ele caindo no chão capotado E o John Wick ganhando o X1 E essa bala especial que ele utilizou Resumido muito rapidamente É uma bala que anula qualquer tipo de magia E ferra com os circuitos mágicos De quem foi acertado Fazendo com que o mago que foi acertado Não consiga mais utilizar magia E essa bala é feita do pó Da costela do Kiritsugu Então ele tem um número limitado de balas Que é em volta de 60 Eu não lembro o número exato agora Nesse exato momento E ele já gastou duas Pra derrotar o Homem Eloy Mas pelo menos saiu vitorioso desse X1 Ele sairia 100% vitorioso Se o Gilles não desse um jeito de fugir Utilizando o suco de morango E desse tempo do Lancer Perceber que o mestre dele está em perigo Com a Saber deixando o Lancer ir Já que ela é uma cavaleira Muito honrada Pode ir Lancer Vai lá Pode ir lá salvar o seu mestre Com certeza Com certeza Com certeza Ela deixou ele ir Sem nenhum tipo de segunda intenção Ela adora o mestre dela Adora o Kiritsugu Nossa, o melhor mestre que ela já teve Brincadeiras à parte É por conta que os dois são os cavaleiros Então a Saber deixa o Lancer ir Com ele chegando ali Salvando o mestre dele na hora H E ainda falando na cara do Kiritsugu Que ele só está vivo Por conta que a Saber é muito gente fina Se ela não fosse Ele estava Na merda Kirin fazendo coisa de Kirin né Acontece Coisa que Kirin faria Com ele perguntando pra Aire o porquê que ela luta pelo Kiritsugu Com ela não querer responder de jeito nenhum E ele continuando fazendo coisa de Kirin Só que aí aparece o Assassin Falando que a Saber já acabou a luta contra o Kester Então o Kirin vai lá Faz espetinho de Aire E ainda mete o pé correndo Só que ele fala que é impossível que a Aire goste do Kiritsugu Já que o Kiritsugu é igual a ele Vazio Sem nada E quando a Saber chega Ela está extremamente preocupada com a Aire Já que ela perdeu muito sangue Só que aí ela levanta Como se nada tivesse acontecido E o ferimento está curado Parece que é de família né Não Na verdade ela está com a banha da Excalibur dentro dela Agradecendo a Saber Já que se não fosse por ela Ela não conseguiria se curar Já que a banha da Excalibur Cura o portador dela Não importa qual ferimento que seja Então ela vai lá Cura a Maia Falando que as duas vão proteger o menino Kiritsugu Daqui pra frente Acabou o episódio Vamos começar outro Onde esse episódio parece que a gente está no passado do Lancer Onde ele está comemorando O noivado do seu comandante Fiomek Kuhin Está um pouquinho diferente né Eu acho que vai dar o cabelo Eu acho Mas daí a gente esquece E também a sua noiva Granulado Mentira o nome dela é Granier Só que né Com certeza você tem uma pronúncia diferente Então Granulado Onde a sua noiva Não está de olho em seu esposo Mas sim está de olho no Lancer Meu amigo E a pegada dela É uma pegada boa Porque ela tasca ali Um beijão de língua no Lancer Onde ele esquece de tudo Ferra-se que o cara é meu comandante Ferra-se que eu estou talaricando ele Tô nem aí se o maluco Tem poder pra me destruir em dois segundos Eu quero esse rabo de saia pra mim Com os dois tendo que correr pras montanhas E fugir de todo mundo Já que obviamente né O cara acabou de pegar a mulher do Bam 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 Hoje em dia isso daí já dá problema Imagina antes Meu Deus do céu Só que aí ele é de brado Já que o Fion fala que aceitou o noivado dos dois E o Lancer muito bobinho Fica muito feliz junto com a Granier Só que né A aparência do Lancer aí né Esse cara aqui não tá legal não hein Com todo esse flashback sendo um sonho do Elmeloid Com aquele negócio de mestre e servo De um ver o passado do outro no sonho Então Ele acabou de ver o passado do Lancer Só que o Elmeloid ele tá de maca E ele não tá de maca porque o Latrell chegou ali Mas sim por conta daquelas balas que ele levou do Kiritsugo Fez com que ele ficasse de maca Com a Sola recebendo ele Falando que ele nunca mais vai poder utilizar magia Pois seus circuitos mágicos foram destruídos Então não tem como mais ele participar da guerra pelo Kali Sagrado Com o bichinho até chorando Mas a Sola ela tem uma ideia Que é passar o selo de comando do Elmeloid pra ela Pra que ela consiga ganhar o Santo Grau pra ele E pegar o Santo Grau pra curar ele Só que eu acho que não é isso que ela quer fazer né E o Elmeloid óbvio que ele não aceita Só que aí a Sola faz um trato feito né Faz uma proposta irrecusável pra ele Ou você me dá esse selo de comando Ou eu amputo a sua mão e pego o selo de comando à força O que que você vai querer? Vamos para um ambiente mais calmo Com a Airi curando a Maya E olha a situação dela Eu falei que ela tinha apanhado bastante do Kiritsugo E quando ela vai tentar falar com o Kiritsugo A Sabre fala pra passar um recado Que é pra eles irem atrás do Caster Porque se não for atrás do Caster Ele vai continuar fazendo merda pela cidade Com a Airi falando que vai tentar dar um jeito do Kiritsugo concordar com isso E quando ela chega O Junk já tá poucas Porque ele já pergunta Quanto tempo que vai demorar pra Maya levantar? É lá, uns dois, três dias Beleza, dois, três dias dá pra matar o Ameloi sozinho E na hora que ela vai tentar passar o recado da Sabre Ele já sabe sobre esse recado E ele tá 100% pistola com a Sabre Já que óbvio A Sabre confiava no Lancer que não ia capotar ele Mas se o Lancer estivesse mentindo? Se o Lancer olhasse pro Ameloi Todo ferrado no chão Vou dar o troco E capotasse ele Por quanto que ele tava mentindo Acabou a batalha dos dois ali Então por conta disso Que ele tá 100% pistola Em hipótese nenhuma Mas nem sonho Mas nem pensamento Ele vai atender alguma coisa Que a Sabre mandar pra ele fazer Fazer o que, né? O cara tá nervoso E olha só se não é a Sola Falando para o Lancer se manifestar Com ele aparecendo E olha só Ela conseguiu o selo de comando do Ameloi Como é que ela conseguiu? Já não sei Espero que seja da forma boa Que o Ameloi cedeu o selo de comando Pelo amor de Deus Com ela falando que agora Ela que é a mestre do Lancer Que o Lancer lute ao lado dela Para os dois conseguirem pegar o cálice sagrado Só que toda vez que ela fala isso O Lancer responde com isso E ela vai tentando desenrolar com ele E ele lá, ó Não posso Não devo E vai indo assim Até uma hora que ela fala Que eles precisam do cálice sagrado Para curar o Ameloi Já que ele não pode lutar do jeito que ele está agora Com o Lancer falando pra ela Que ela promete de todo o coração Que ela só quer pegar o cálice sagrado Como a esposa do Ameloi Para querer curar ele Com ela falando o que promete Só que, né? Se lembra lá no segundo episódio A pinta Que tem uma maldição De encantar todas as mulheres Que olharam pra ela E ainda pra piorar a vida do Lancer A sola é muito parecida Com a granulada Pra piorar ainda O Lancer só se ferra é difícil Foda, é foda, velho É foda Enquanto isso O Alexandre tá bebendo Sério, ele tá bebendo com o dono da casa Enquanto o Álvaro tá só ali no arrozinho E ele conseguiu uma calça Só que ele não derrotou nenhum servo, não Ele conseguiu essa calça Pois ele estava colhendo água De pontos diferentes do rio de Fuyuki Porque o Álvaro vai fazer Meio que uma investigação Utilizando um líquido Que quando ele pingar em cada frasco Se tiver rastro de mana Vai trocar de cor Mas se o rastro de mana For muito poderoso Não vai trocar Com ele achando um frasquinho Que não trocou de cor Já sabendo aonde é que ficava O esconderijo do Kessel Perguntando pro Alexandre Se tinha algum tipo de encanamento Tua tubulação ali Com ele respondendo que tinha um E um dos grandes Então agora Eles já sabem onde é O esconderijo do Kessel E obviamente Que o Alexandre Já sabendo disso Ele vai direto pra lá Nada como destruir os monstros Não é, mestre? Mestre Acho que não tem nada aqui Que você precisa ver Como assim, Alexandre? Eu tenho que investigar o local É óbvio que eu tenho que... Cinco motivos pra você Não jogar de diana Eu avisei Cala Cala sua boca É que eu comi muito arroz No almoço Só isso Não é hora Para ser mesquinho, mestre Se alguma pessoa Visse isso E não se sentisse enojado Eu teria que dar um soco Nessa pessoa Mas você não tá Nem se preocupando Com o que tá acontecendo Agora não é hora Para emoções, mestre O quê? Já que meu mestre Está correndo Perigo mortal Peraí Assassins Como é que eles estão vivos? Eu não faço ideia, mestre Mas a única coisa que eu sei É que tá Na hora do palo Peraí Passo Peraí Mas Ou